Foi melhor? Diminuiu muito os casos. Pra nós aqui em Bauru, pra nós aqui em Bauru a coisa estava feia, né? Sem vaga em hospital, estava complicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente começa oficialmente o pregão de número 14 de 2021, processo 217 da DA barra 2021. Nós temos duas empresas que foram credenciadas. Demos uma tolerância de 10 minutos pra ver se chegava mais alguém. Como não chegou, a gente começa o pregão a partir de agora, tá? Então, eu vou receber os envelopes dos senhores. Primeiro, o envelope de habilitação. Perdão, a proposta. Proposta, primeiro? Proposta. Então, pessoal, lá tem um colégio. Tá. Não estou ligando. Pode ser o melhor de proposta. Deixa eu ver. Tá colado? Tá colado. Tá colado. Tá colado. Tá colado. Obrigado. 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 Então, eu vou dar sequência abrindo os envelopes das propostas. Obrigado. 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 Vocês estão fazendo o eletrônico? Obrigado. 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 Oi? Não acho. Não acho né. Senhoras. Já estão. Tá tudo certo. Então vamos começar os lances. Eu peço que o senhor falem no microfone aqui por favor tá? Pra gente deixar registrado. Vocês têm ciência que o lance mínimo é de 100 reais né? Ok. E a briga vai ser boa, pelo jeito, hein? Vai. O nome da empresa é Caimê? Caimê. Então, a Caimê trouxe o preço mais alto, tem a... Pode dar o lance agora. A Caimê confirma o lance. O senhor pode baixar, inclusive, mais do que 100, tá? 100 é o mínimo. Os senhores podem baixar o quanto quiser. O senhor vai dar um lance mínimo de 100, é isso? O Caimê, o Márcio? O Caimê, eu vou confirmar o lance. 16.947,80. A sua é Lince Tractor, é isso? Eu vou pedir para o senhor falar mais perto do microfone. O senhor é o Douglas Neal. O senhor confirma o lance? Quanto que é lá? 17? 16.847,80. Positivo. Confirma. A Caimê, confirma o lance. 16.747,80. A Caimê, eu vou confirmar o lance. Sr. Douglas Neal, da Lince Tractor, o senhor confirma o lance de 16.647,80? Confirmo. A Caimê, o senhor Márcio, 16.547,80. Não, a Caimê declina. Declina, já? Declina. O senhor Douglas Neal, da Lince, nós temos um valor de 16.647,80. Quanto o senhor consegue baixar mais para a gente poder fechar esse valor? O mínimo é 100, né? O mínimo é 100. Agora a negociação não tem o mínimo. O senhor pode... Baixa 50. Quer arredondar 16.600? É 47, vai dar um pouco menos. Você pode tirar 50. Você quer tirar o 47.80? Arredondar 1.16.600? Pode ser. Pode ser. 16.600, então. Agora eu peço que os senhores entreguem para mim, por favor, o envelope da habilitação. Lembrando que o seu fica fechado, depois se o senhor quiser retirar aqui... Não, tranquilo. Eu peguei um daqui de perto de longe, mas não consigo. Fica meio doido, vai quiser cair. Ah, eu não consegui. Não consegui, calma. Não consegui, calma. Não consegui, calma. Obrigado. 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 Bem estruturada a sala aqui, né? Com a gravação e tudo, né? Bem estruturado. Mas é o CNPJ, o CNPJ não tem validade. CNPJ só é o ativo e inativo. É que normalmente o CNPJ a gente imprime do ano letivo, né? CNPJ se integra. O CNPJ se integra, normalmente a gente imprime do ano letivo. E a CNDs que a gente imprime perto, né? É. Principalmente a falência, que não dá direito em cinco dias, você tem que imprimir perto. 總級. O CNPJ a gente imprime drogas até a segunda 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 segunda. P Sefeir, Verti, foi perguntado no Mirto no máximo. Salmo de condições mais cinco dias. Tá vendo oha? E que assiste. Se envolvendo esseair por 125 000. É. Sabe comoinho de palparemos além do meu efeito. Tentaes. Que você tem que ir à paper lane in Bilba, de cabelo para beber breathe. Essa resposta é o resto. Tentas está deedada por um o primeiro lugar. Agora é a pergunta. 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 É a pergunta. Agora 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 é a pergunta. e a pergunta. Agora é a pergunta. Agora é a pergunta. e a pergunta. Agora é a pergunta. Agora é a pergunta. Agora é a pergunta. é a pergunta. e a pergunta. e a pergunta. é a pergunta. e a pergunta. e a pergunta. é a pergunta. e a pergunta. é a pergunta. e a pergunta. e a pergunta. é a pergunta. e 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 a pergunta. a pergunta. é a pergunta. é a pergunta. e a pergunta. Obrigado. 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 É bem engraçado o que a gente está falando, mas é o que acontece, entendeu? É porque alguns editais que a gente participa, eles pedem a certidão municipal, mobiliário e imobiliário. Algumas pedem só mobiliário. E a certidão estadual, alguns pedem débitos escritos e débitos não escritos. Então, como de costume, a gente já coloca as duas, entendeu? Então, não correr o risco de um edital estar pedindo ou não. É, você já coloca as duas para não ter perigo, entendeu? Então, a gente já fez aqui a... A habilitação está tudo ok, a documentação ok. Só gostaria de confirmar com o Sr. Dognew, da empresa Lince Tractor, o valor de R$ 16.600. Se ele é execuível, gostaria que o Sr. falasse no microfone. É possível vocês oferecerem a peça por esse valor? Positivo. Confirma o valor, né? Confirmo. O Sr. tem interesse, o Marcio, em colocar recurso, em apresentar recurso? Não, não tenho interesse, não. Ok. Só peço que as senhoras aguardem a ata, a gente já vai produzir aqui. Declaro, então, vencedor à empresa Lince Tractor, o valor de R$ 16.600. Oferta Lince Tractor, o valor de R$ 16.600. oi? já na quale Ribeirão Preto? eu brinquei eu brinquei tô com uma caneta azul não, então não deve estar de caneta azul eu também tô de repente eu quer que eu dê uma olhadinha e ver se eu passei alguma folha pra trás? oi? nossa aqui em Ribeirão 200 quilômetros cara, na quara tá aí 130 vai chegar a tarde oi? 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 E aí 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 E aí